Música Meu nome é Luciano, eu conheci do Toquinho. Tem essas três bicicletas aqui. Se tivesse todas aqui, era dezoito. Mas acontece que eu fui vendendo. E tinha uma época que eu tinha uma calóita, eu ganhei. A primeira bicicleta que eu consegui. Aí eles me estragaram, ela foi obrigada a jogar no radicar. E depois, tinha só uma aí, eu comprei uma monarca antiga também. Aí também estragou, vim de ela. Aí troquei, era uma televisão, velha, também. Aí fui, aí depois fui arrumando as outras. Fui pegando os quadros, fui pegando a roda aqui, pegava um quadro ali. Aí meu menino me deu uma, me deu uma também. E dessa uma eu fui segurando ela. Aí fui apanhar as outras, fui pegando quadros, fui juntando. E agora tem elas aí, tem muitas aí. Minhas bicicletas, igual tem essa de carga que eu comprei há pouco tempo agora. Minhas bicicletas são todas do Zerense. As capas do Cilingueza. Só tem uma americana. Igual a minha bicicleta, tem um carinho com elas. Tem um prazer de ficar mexendo com elas. Um dia aí fala assim, pra que isso? Eu tô tão bicicleta. Mas isso eu gosto. Todas funcionando. E não deixa estragar. Já estragou uma peça, eu vou e troco. Depois se eu deixar estragar, aí não consigo arrumar. Você vê que ela tá tudo onde você pode chegar e andar. Eu mesmo lixo elas, desmonta, desmonta tudo. Aí eu jogo a tinta, pinto do meu jeito. Minha cor que eu tenho. Gosto com a monareta mesmo. Porque a monareta eu achei foco a bela. Falei assim, vou mandar essa monaretazinha. Levei ela lá embaixo, eles arrumaram pra mim. Eu fui e montei ela tudo. Muitas vezes eles me procuraram pra vender, comprar a minha bicicleta. Aí eu falei assim, se você me pagar, tem, não se me pagar o custo pra trás. Porque eu não tenho que vender não. Porque ela não tá comendo, não tá bebendo, não tá dando trabalho nenhum pra mim. Favorita? Olha aqui, porque todos são favoritos. Mas eu, mas as monarcas aqui mesmo, mas as mais favoritas minhas, né? Você não gosta de bicicleta de marcha, não? Não, só uma de marcha. A bicicleta de marcha ali foi o seguinte, aquela ali foi o fim do irmão Pico que chegou aqui. Foi o seguinte, eu trouxe uma bicicleta pra você. Quem me chama, eu não me chamo louquinho, né? Tuja uma bicicleta pra você, que eu não mando nela. Tuja pra você, vai ficar aí. Aí eu deixei ela aí, ela não tinha garufa. Eu falei assim, se eu não mando bicicleta sem garufa, eu vou comprar garufa. Aí comprei garufa, coloquei nela. Aí eu fui e recebi com o maior carinho. Então eu fiquei alegre demais. Mas eu ponho a cordinha, sabe o que é? Não precisa eu ficar tirando a cordinha nenhuma da esquerda, ponho na outra aqui. E você vê que a cordinha é quase igual a corda bicicleta lá. Você vê que ela, tudo é combinando aqui. Aquela ali foi o meu filho do menino. Ela é de marcha. Eu peguei e tirei a marcha dela. Eu dou muito valor nas coisas que a pessoa me dá. Pode ser uma agulha que a pessoa me dá, e eu dou muito valor. Se você ficar aqui dentro, vai na casa, me empresta a mão pra encher o pneu. Não, não. Isso eu não gosto. Eu não gosto de ficar na porta de ninguém pra encher o pneu. Tem minha caixa de ferramentas, tem tudo ali. Eu tenho empresta. Eu não gosto de emprestar não, mas a pessoa tem que ter cuidado. Pra mim, a marca melhor pra mim é monarca. Se essa é a monarca antiga, não tem outro igual pra mim.